A Rússia vai entrar em recessão em 2015. Entre os principais motivos estão as sanções econômicas impostas pelos países ocidentais e a queda do preço do petróleo. Depois de anos de crescimento durante a presidência de Vladimir Putin, com exceção da crise de 2008, o futuro da Rússia se apresenta sombrio, apesar das declarações otimistas do Kremlin. O Ministério Russo do Desenvolvimento Econômico comunicou suas previsões para 2015. Todos os indicadores foram revisados para baixo. A economia vai sofrer uma contração de 0,8%, longe da previsão anterior, que estimava crescimento de 1,2% do PIB, a soma de tudo o que é produzido em uma economia. Além disso, a população terá de enfrentar também inflação de 10%. O mercado cambial reagiu imediatamente aos anúncios dos indicadores econômicos. No começo da tarde desta terça-feira, a moeda russa bateu um novo recorde de queda em relação ao dólar e ao euro. Desde o início do ano, o rublo sofreu uma desvalorização de 40% em relação ao euro e de 60% em relação ao dólar. A queda se tornou ainda mais acentuada depois da decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo de manter o nível da produção de óleo, apesar da oferta abundante no mercado. Metade das divisas da Rússia depende da venda de petróleo bruto.